Atenção aí. Agora vamos ver os possíveis confrontos do Brasil. Se liguem. É aí que é um saber de água. Se liguem aí na simulação que a gente fez dos possíveis confrontos do Brasil. Se não houver zebras, né? É, se não houver zebras. Se der a lógica, né? O Brasil, né, passando em primeiro aí. A gente fez passando em segundo? Sim, tem as duas. Tem a simulação passando em primeiro e tem a simulação passando em segundo, de acordo com o nosso Anderson. Vai passar em segundo. O Anderson vai passar Servi e Suíça. E Camarões vai ser terceiro. É. O Brasil vai estar vai ser rebaixado. Vai ser rebaixado. E aí? Vamos ver as simulações aí. Se o Brasil se classificar em primeiro, possivelmente ele vai pegar o grupo de Portugal e Uruguai, né? Se der a lógica, Portugal vai ser o primeiro e então o Uruguai será o segundo. Então, logo nas oitavas, o Brasil deve pegar Uruguai. Que é o Uruguai, mano. Pedreira. Certo? Se der a lógica também, na outra, e a gente passar do Uruguai, pegaremos Alemanha ou Croácia. Deve vir a Alemanha, hein? Nas quartas. Nas quartas. Alemanha. Então, pensa, Uruguai, depois Alemanha. Se tudo der certo, na outra chave, nas semifinais, a gente tem Holanda, Estados Unidos, Argentina e Dinamarca. Holanda ou Argentina aí, né? Acredito que Argentina, vai. A Dinamarca, cara. A Dinamarca é o da França, hein? É. Talvez a Gebra e das oitavas. Eu acho que é uma surpresa aí. Mas assim, por tamanho e tudo mais. Então, pensa, o Brasil passou pelo Uruguai, pela Alemanha e pegando a Argentina na semifinal. Pegando a Argentina ou uma Holanda. Aí vamos eliminar a Argentina. Tá na final. Aí tamo na final. Do outro lado, a gente tem Inglaterra, Equador, França, Polônia, Bélgica, Espanha, Portugal e Suíça. Inglaterra, França. Inglaterra, França, Portugal. É. Acredito que as quartas de finais devem ser França e Inglaterra. e do outro lado, Portugal e Espanha. E na semifinal, a gente deve ter uma França e Portugal. Então acredito que a gente tenha Brasil e Argentina, Portugal e França. E na final, a gente deve ter uma França e Brasil. E campeão? Eu acredito que sim, cara. Exa? Vem o Exa? Se não for o Brasil, que seja o Uruguai ou Portugal também. Pô, ia ser muito legal ver o Cristiano Ronaldo ser campeão do mundo também, cara. Ah não, quero que ele se lasque. Não, se não for o Brasil, lógico. Agora é melhor ficar em segundo? Será? Se ficar em segundo, aí não. Pega Portugal. Pega Portugal logo de cara, amigão. Aí já... Quem é Portugal na fila do pão? Portugal é campeão da Eurocopa na última Eurocopa. Mas pegar o Uruguai? Sei não, hein? É, eu acho que... E tem um monte de time no Uruguai, tá? Tem. Aquele que joga no Liverpool lá. Darwin Nunes. Darwin Nunes. Tem o Zagueiro, que eu esqueci o nome da... O que joga no Real Madrid, o Valverde. Valverde. Tem outro Zagueiro lá bom também. Bem que tem cor. É, tem um time bom também. Rasca. Tá bom, hein? Rasca. A Rascaeta reserva, né? Estudou bem, Pepe. Estudou bem. Rascaeta reserva. A Rascaeta entrando ali no segundo tempo. E isso é um crime. Pra você ver como o time ainda é bom, né? Isso é um crime, a Rascaeta. Mas eu não tenho um 10 como o Rascaeta. Ele era reserva porque o Uruguai jogava defensivamente. É, então... Mas agora não, né? Não é. É, mas pra fazer um time com Darwin Nunes, Soares, Cavani, a Rasca, realmente fica... Pesado, né? É que a gente também vai ter um time com Vinícius Júnior, Neymar, Rafinha, o Antony. Será que vai ter? Tipo, tô falando... Casimiro. Formação inicial. De um lado, Rafinha. Do outro lado, Vinícius Júnior. Neymar. Neymar. Vicharleson. A defesa. Casimiro. Ô, irmão. Na moral, velho. Como é que tu pode falar uma besteira dessa? É, analisando. Na moral, irmão. Tu falou uma besteira agora, velho. Vambora, vambora. Ô, produção, corta o microfone do Anderson, por favor. Inclusive a audiência tá pedindo isso. É, não. Corta o microfone do Anderson. Subiu, ó. Eu acho que já foi demais. Aí fala, ó, o Rei dos Betos falou que tem um Musleira pra atacar o goleiro. Goleiro, né? É. Ele pega muito. É, Inglaterra, mano. Tem um timaço no papel, mas na prática não tá mostrando isso nos últimos tempos. É verdade. Foi finalista da Eurocopa, né? Perdeu pra Itália. É isso. Galera conversando aqui. Rei das Betos. A Holanda tem ótimos jogadores. A Espanha, cara. Gakipo. Oi? Falando que o Gakipo da Holanda... Nome de suco, né? Suco, os Gakipo. Não. É isso. O Brasil vai ser campeão ou chega até onde? Ah, cara. O mínimo é entre os quatro. Sem tomar sete. Isso. Sem final, né? Tem que ir pra sete, pelo menos. É importante ressaltar isso, né? Porque em 2014 chegou entre os quatro, mas tomou sete e depois tomou três, né? Da Holanda. Vai pegar a lembrança aí. Ficou feio. E assim, a última Copa do Neymar em alto nível, né? Alto nível. É a última do Neymar, entendeu? Cara, eu tô muito confiante. Sim. Sim. Acredito muito no Brasil, cara. Não é porque eu sou pacheco, não, tal. Pô, não acreditava no Brasil em 18, não acreditava no Brasil em 14. E esse ano... Eu acreditava no Brasil em 2006, entendeu? Depois em 10, não. Em 14, não. Em 18, não. O 2010, acho que foi em 2010 que foi contra a Bélgica. Foi contra a Holanda. O Felipe Melo fez aquela besteira, foi expulso. Em 2018. Contra a Bélgica foi qual? 18. 18. Em 2018 eu acredito. Eu acreditei também. Eu acreditei. Aliás, até 2014 eu também acredito. Você nunca acreditou, né? Pelo que eu percebi até agora. Em 2014 o Brasil começou mal. Mas em 2018 o Brasil tava jogando bem, cara. 18? Em 2018. Eu tinha um bom time. Não acredito. Não, corta o microfone. Não, você acredita que você campeou? Não acredito. Tu tá sendo coerente, irmão. Tem uma coisa errada aqui, irmão. Falou que ia passar em segundo. Mas vai ser que eu pego. É isso. É aquilo, né? A gente fica falando aqui de França, de Inglaterra, de Argentina, que a Argentina vem forte. Mas imagina os caras olhando o Brasil, irmão. Não, o Brasil vai vir bem forte. Imagina os caras olhando o Brasil. Ninguém quer pegar o Brasil, irmão. Ninguém quer, mano. Se a gente olhar aí os últimos quatro copas, eu diria que é o melhor time. É? Sem dúvida. Depois de 2006 é o melhor time. E eu acho que uma coisa importante pra essa Copa, a gente já falou diversas vezes, a gente já falou de convocações, de quem deveria ir, quem não deveria. Até chamar o Gabriel, lá que tá lá no Rio, né? Que ele falou, ah, o Gabriel Martinelli, o Daniel Alves. Irmão, você olha pros nomes da seleção, na minha interpretação, tem uma contestação assim, gritante, que é o Daniel Alves. Mas pra gente questionar um lateral que vai ser reserva, é que os nomes que foram chamados são muito bons, cara. São muito bons. E hoje o Tite, ele vai ter alternativa de mudar o jogo. E não só de nomes, é de forma de jogar. Você recuar o Paquetá pra segunda volância ali, né? No lugar do Fred, dar mais opções de ataque. Colocar o Pedro como centroavante, que hoje ele é o único centroavante ali que faz a parede. colocar o Neymar de falso 9 ou de 10, né? Aquele, como a gente falava antigamente. Tem o pombo ainda. Tem o pombo. Gabriel Jesus, que vem numa boa fase. Ah, mas o Gabriel Jesus, a última... Ok, gente, mas hoje ele joga no Arsenal, que é o líder da Premier League. Até o Gabriel Martinelli, novamente. Contessa, né? A gente contessa, ah, o Gabigol deveria, poderia ir. Igor Gomes também. Não, aí... Ah, não. Corta o microfone. Você acha o Gabigol indiscutível? Ah, é indiscutível. Apesar de eu não gostar dele, eu acho ele indiscutível. E o Daniel Alves é... Tem explicação. Eu acho que, assim, se for levar pra parte da... De pensar assim, é levaram ele pra Copa pensando no Hexa, que é o único título que ele não tem ainda, que é a Copa do Mundo, né? E o Neymar também, que é a última Copa dele. Então, assim, é... Levando pra parte, assim, de teorias, né? Então, assim, é confiante que o Brasil possa ser que leve o Hexa por conta disso. E a gente não falou ainda, né? Do Antony, Rodraigo... Nossa, é... Everton Ribeiro, o Tite, ele tem treinado, tem feito testes com o Paquetá na segunda volância, e o Everton Ribeiro também. Ele fez teste essa semana. Claro, que é pra pegar um Camarões, né? Ou quando estiver perdendo o jogo. É partir pra cima... E eu acho que faz parte, tem que ter alternativa. E a grande diferença é de 2018. Em 2018, a gente não tinha aquele jogo... Teve o Renato Augusto, que entrou ali no jogo contra a Bélgica, mudou um pouco o jogo, mas não era aquela coisa, né? Mas eu acho que hoje a gente tem muito mais alternativas aí. Brasilzão, Hexa, cara... E o Romandá Chupa antes. E você, Biel, você acha que o Brasil vai ser campeão ou chega até onde? Bom, eu acho que vai ser campeão sim, cara. Eu acho que o Hexa vem, finalmente, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo. Eu tenho aí como maior adversário aí do Brasil, no momento, seria a Argentina. Inclusive, o Gabriel aí, que é Brasil roxo aí, se o Cano fosse pra Copa, era a camisa da Argentina original com o nome dele, com certeza. Se o Caleri fosse pra Copa, eu também estaria junto nessa pegada aí, irmão. Você não tem a dúvida. Brasil e Uruguai, eu sou Uruguai, pô. Arrasca aí, tá? Ó, a galera tá falando aqui que o ataque tem que ser Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Pombo lá na frente. Eu concordo. Pra mim, o ataque da seleção é esse aqui. Vinícius Júnior, Neymar, Pombo e Rafinha. Vai ser esse, mas pra mim tinha que ser Vinícius Júnior, Anthony, Richardson e Neymar. Eu acho que fazendo essa formação aí... Vai chamar do Paquetá, né, Pepe? O Paquetá não sai desse time, cara. Não vai sair. Não sai. Não sai, não sai, não sai. Seja jogando na do Fred, que eu acho que não vai acontecer. O Paquetá é volante, pô. Eu não vejo ele no ataque, não. Então, o Paquetá, eu acho que ele joga ali... Ele e o Neymar, eles revezam ali, cara. Ali, jogando atrás do atacante. Às vezes o ar volta um pouco, né? Entendeu? Às vezes o Paquetá chega armando e o Neymar fica um pouquinho... Até mesmo se o Neymar jogar como falso 9, o Paquetá joga atrás dele e eles fazem essa movimentação. Do Neymar vir pro armar o time e o Paquetá lá na frente, ele já jogou assim no Flamengo como falso 9 também. Só que eu quero ver um time mais pra frente. Então, eu colocaria talvez o Paquetá de segundo volante, Vinícius Júnior numa ponta. Neymar de meia. Neymar de meia, Rafinha na outra ponta e Pombo lá na frente. Eu acho que eu jogaria assim. Esse seria o time ideal. O Lucas Paquetá de segundo volante, o Neymar de meia. A maioria dos jogos foi assim, tá? Quando o Neymar... O Neymar jogou de meia. Não, sim, mas... Eu acho que a questão é o Paquetá jogar de segundo volante. Acho que o Tite, ele vai ser pragmático, ele não vai tirar o Fred, ele vai manter o Fred e o Casemiro. E aí, se não der certo, eu acho que ele muda ali. Mas eu tô falando o que eu acho e o que eu quero, né? O que eu quero é o Paquetá de segundo volante ali, cara. E aí, tem alternativa, cara. Rodrigo, Antony, Martinelli também, Everton Ribeiro. Cara, o que não falta é a opção, mano. Acho que o Martinelli nem entra em campo nessa Copa. Eu também acho que não, mas... Eu acho que não. Acho que ele não vai entrar nem em campo. Mas eu acho que... Se você estiver ganhando 3x0, coloca lá o menino ali. Ah, a primeira opção, quem é para o Tite fazer a substituição, cara? Jesus. Jesus. Jesus? Vocês acham? Eu acho que Antony... Dependendo do jogo é o Pedro. Eu acho que Antony e Pedro... Dependendo do jogo. Nós jogamos o Richardson. Nós jogamos o Richardson, no caso. Richardson é o... Não, sim, mas... Não independente de posição ali, mas as primeiras opções do Tite. Considerando esse time que a gente fez aqui com o Paquetá, jogando em segundo volante. A gente vai ter que tirar, né? Depende, se ele quiser tirar o meio campo. Se o Fred não for tirar, eu acho que o Fred é o imediato dele, entendeu? Eu acho que Casimiro e Paquetá e Neymar é o meio campo do Brasil. Sim. Eu acho que o Fred... Então, eu acho que o Fred deve ser a melhor opção. É, pra mim ele deve ser a melhor opção de entrar. Sério? Eu acho que é Fred e Antony. Pra mudar o jogo, o Fred. Pra mudar, assim, é o Fred Antony. E, tipo, meu... O Fred foi em reserva a vários jogos, cara. O Brasil perdendo de 1 a 0, 2 a 1. Meu, precisa fazer o gol, 30 de segundo tempo, é o Pedro lá na frente, fi. E, ó, chuveiro. Só chuveirinho. E coloca o Everton Ribeiro, tira o volante e joga o Everton Ribeiro. Rodrigo também. É que o Rodrigo, eu acho que... Não muda jogo. Mas eu acho que hoje ele joga numa posição de um cara que ele não vai tirar. Que é o Neymar. O Rodrigo, ele vem jogando no Real Madrid também, fazendo esse... Jogando por trás ali do ataque ali. Municiano Vinícius, Benzema. É, o Rodrigo pode entrar. Um.... ...